Jornal da Cultura Jornal da Cultura O programa da TV do Marroco surpreende ao ensinar maquiagem para cobrir violência doméstica E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e historiador Marco Antônio Vila Mande sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura A oposição protocolou um pedido de impeachment do presidente da república Os parlamentares argumentam que Michel Temer defendeu interesses pessoais do ex-ministro Geddel Vieira Lima No caso do apartamento em Salvador O pedido do PSOL foi protocolado na Câmara no começo da tarde A bancada também divulgou um parecer jurídico que pede a saída do ministro da Casa Civil Eliseu Padilha A oposição afirma que tanto o presidente quanto o ministro agiram para defender interesses pessoais Do ex-ministro Geddel Vieira Lima no caso do apartamento dele numa área tombada em Salvador O presidente da república ao invés de não só adverti-lo como demiti-lo e reprimir essa ação Ele foi condescendente com essa ação Acredito que ele não teria nenhuma razão para falar diferente ou mentir Porque ele sabe o que significa isso Não vejo nenhuma razão O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que Michel Temer e Padilha O aconselharam a transferir a decisão final sobre a liberação das obras do empreendimento Para a Advocacia Geral da União A confusão também gerou reações no Senado Líderes do PT e do PCdoB apresentaram pedido na Procuradoria Geral da República Para investigar se houve os crimes de concussão quando há vantagem indevida Improbidade administrativa quando há um ato ilegal ou contrário à administração pública E o crime de advocacia administrativa Que é quando o funcionário público patrocina direta ou indiretamente interesse privado na administração pública À medida em que ele interveio, intercedeu para atender aquela demanda do ministro Geddel Vieira Lima Num interesse privado na cidade de Salvador Ele se tornou copartícipe do crime Ontem, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto Michel Temer admitiu ter conversado com o ex-ministro Calero E disse que ficou sabendo do apartamento de Geddel no dia 17 de novembro Um dia antes da demissão de Calero Marcelo Calero confirmou que havia gravado várias conversas por telefone Entre elas, uma com o presidente O conteúdo, segundo ele, foi burocrático e protocolar Eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrasado É quase indigno, ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo A Procuradoria Geral da República pediu hoje à Polícia Federal As gravações feitas por Marcelo Calero Para decidir se pede ao Supremo Tribunal Federal A abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer E o ministro Eliseu Padilha Por terem foro privilegiado Os dois só podem ser investigados e processados pelo STF Nós temos a convicção plena de que O que disse o ex-ministro Calero Não é motivo nenhum para abertura Nenhum tipo de investigação contra o presidente da República Em nota, o ministro Eliseu Padilha disse que existiam na Justiça Discussões questionando o embargo do empreendimento em Salvador E por isso decidiu ir conversar com o Marcelo Calero Ele ressaltou ainda que uma das competências da Advocacia Geral da União É identificar e propor soluções para questões jurídicas Nos órgãos da administração pública federal Marco Antônio Vila, boa noite Qual é o tamanho dessa crise, Vila? Pode chegar aí a um impeachment? Não, não, é natural, né A oposição tem de fazer barulho A oposição tem de ser oposição e governo tem de ser governo É assim que funciona numa democracia É necessário cada caso ser analisado Tem de ser visto em relação a esse episódio Que o presidente da República demorou muito para agir A saída do ministro Geddel já deveria ter ocorrido há uma semana atrás Se tal tivesse ocorrido, certamente essa questão já teria sido superado O que aconteceu? O ex-ministro da Cultura, como é sabido, ninguém sabe ainda sobre as gravações Se gravou mesmo ou não E se gravou de quem E se gravou de quem Qual é o conteúdo de cada uma dessas gravações É um ponto de interrogação Vamos aguardar para que elas sejam devidamente reveladas É importante lembrar que o senhor Calero parece que é pré-candidato Quer ser candidato em 2018 O que não tem nenhum problema Todo cidadão brasileiro, desde que esteja no pleno gozo dos seus direitos Pode ser candidato a qualquer cargo tal Seguindo as regras eleitorais do centro do Brasil Agora, ele é um diplomata de carreira É importante sempre lembrar Ele é do corpo do Itamaraty Deve ter passado pelo Instituto Rio Branco, eu presumo E aí, um diplomata, você sabe até melhor do que eu, William Ele administra conflitos, um diplomata Representa o Brasil, é uma função É importante, é uma carreira de Estado Ele vai ser nosso representante E o é, em diferentes fóruns E vai subindo na carreira do Itamaraty Agora, um diplomata que usa de gravação Certamente vai ser muito estranho Quando ele for recebido, por exemplo, se um dia chegar lá Espero que chegue Até embaixador, né? Quando ele estiver tratando de um assunto do Brasil com outro lugar Acho que ele vai ser revistado ao entrar na sala tal Agora, tudo começou por um episódio local Lá de Salvador tal Alguns dizem que a família Mariana estava perdendo a vista Da Bahia de Todos os Santos Não é a primeira vez E usou uma estrutura legal lá para pressionar E não construir o prédio na altura que ela perderia a vista Se foi isso ou não Também, acho que não é uma questão que interessa à República Agora, o que interessa, sim, é que o ministro Geddel agiu de forma errônea Deveria ter saído mais cedo E criou um desgaste absolutamente necessário para o governo E permitiu que Humberto Costa, criminoso Que até hoje não esclareceu inúmeras denúncias Inclusive quando ele passou pelo Ministério da Saúde Lindenberg e Farias Glaze Hoffman Todo o lixo do governo anterior Pudesse vir agora dar um ar de defensor da ética e da responsabilidade E da res pública Isso é hilariante Agora, a culpa foi do governo que não soube agir no momento devido Ayrton Soares, boa noite Ayrton Soares Sim, boa noite O Palácio do Planalto continua ainda no centro da polêmica Sim O que eu acho é que essa, apurada essa intervenção do presidente Nessa questão que envolve o prédio lá de Salvador E o apartamento do Geddel Vieira Lima, senhor ministro Essa seria a única maneira de poder atingir o presidente Por quê? Como presidente, ele não pode responder Por fatos pretéritos da sua assunção na presidência Então, a posição está concentrando nisso O processo deverá ir A Polícia Federal está investigando Vai para a Procuradoria Geral da República E caso a Procuradoria Geral da República entenda que há crime Então, esse crime poderá ser punido envolvendo o presidente Outros que venham, seja de Lava Jato, seja de onde for Não atinjam a presidência da República Esse é o primeiro passo Agora, eu acho que o presidente Michel Temer tem toda a chance De procurar fora da área política Fora da área política Com cidadãos e cidadãs ilibados Com um bom governo Para essa travessia, como diz aí o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Ele pode fazer isso Mas não o fez Porque os grilhões que os unem aos principais ministros nomeados E então afastados São muito fortes Esse é o grupo que está em torno do Michel há muito tempo Desde a eleição do presidente da Câmara Desde a eleição da presidência do PMDB Então, é difícil você se afastar desse grupo Porque existem envolvimentos E tem mais ainda Esse grupo tem chance de coordenar uma ação legislativa Buscando o tal Centrão Centrão são esses que vêm de voto Para poder apoiar propostas do governo Esse Centrão é que consegue transitar Então, são duas nuances Primeiro, os ministros indicados por Michel São muito próximos Têm uma convivência antiga E segundo, o Centrão Não será Não será utilizado Não será capaz De dar apoio A propostas que venham Do governo Michel Temer Que não passe pelo processo tradicional De voto no Congresso Nacional Claro, com as exceções Que devem ser respeitadas Ou seja, qual é? É tomar lá da cá Esse tomar lá da cá Tem que acabar E o presidente Michel Temer Pode, agora, nessa situação Trazer para o governo Pessoas que não estão comprometidas Com nada de corrupção Tenham ficha limpa E, de preferência, que não tenham sido políticos Para formar um governo Que é chamado governo de travessia Muito bem Vamos aqui registrar a participação Dos nossos telespectadores Que participam pelo Twitter e Facebook Do Jornal da Cultura Se você não participou ainda Pode participar agora Fazendo perguntas Para essa bancada De segunda-feira O Felipe Cabral Está aqui de Vila Dizendo A gravação do ministro Ou a leniência do presidente O que é mais grave? A mesma questão aqui Tem várias pessoas Mandando temas Correlatos com esse aqui O Marcelo Cavalcante Vila, agora O errado é gravar Uma conversa com o presidente Não é o presidente Pressionar o ministro Para interesses pessoais? É, precisa ver Se o presidente Pressionou o ministro Para onde está a pressão Então, sempre em casos como esse Eu nunca vi na história do Brasil Esse é a primeira vez Daí que no dia Que apareceu o assunto Eu até chamei ele De Mário Juruna Do Itamaraty Quem era o Mário Juruna? O Mário Juruna Era um deputado do PDT Eleito em 82 Numa eleição Do voto vinculado Uma coisa que só existiu Naquele momento E ele foi produto Da eleição do Leonel Brizola Para o governo do estado Do Rio de Janeiro Quem votava em Brizola Era obrigado a votar Senador, deputado federal Estadual e vereador Não teve eleição para prefeito No mesmo partido E o Juruna Foi candidato Era um cacique Conhecido pela imprensa da época Foi candidato pelo PDT do Rio E começou a gravar Depois ministros Então, o senhor Calera Eu nunca vi isso Ele poderia Não tem nenhum problema Falar assim Olha, não Ou ter passado Para a Divulgacia Geral da União A questão Ou dito não Não O Instituto do Patrimônio de História Articional nosso está correto Chega Ou pedido boné E embora Agora, gravar isso Realmente É a primeira E acho que é a única vez Na história do Brasil Eu presumo que ninguém mais vai fazer isso Porque é um diplomata Ele não é um político Ele é um diplomata de carreira E nas regras do Itamaraty Todo mundo sabe Não tem Você imagina Você vai tratar de um assunto Diplomata trabalha com conflito Você vai tratar de um assunto Que defenda os interesses do país Você vai entrar com um gravador Em qualquer lugar do mundo Isso é um absurdo Agora, tudo bem Vamos ver o que tem nas gravações Pode gravar um presidente da república Ou não? Não, não pode Não pode? Não pode gravar o presidente da república Mesmo porque a gravação Ela só pode valer Contra outra pessoa Está informada Que está sendo gravada Hoje Você quando liga hoje O seu telefone Nas empresas públicas Ele fala Olha, a sua ligação Está sendo gravada Já muitos De nós Já passou por isso Acontece que Da fala do presidente ontem Ao lado do Presidente do Senado Presidente da Câmara Renan Calheiros Eu fiquei intrigado Com o fato O presidente Michel Temer Diz Eu quero saber O que consta Dessa gravação Bom Se a gravação Não existe Ele quer saber Não vai saber nada Se a gravação existe Ele já deve saber Porque foi ele O gravado Ele deve se lembrar O que ele falou Isso me deixou Meio Sem entender O que queria O presidente Michel Temer Dizer naquela entrevista Mas O tempo Vai dar razão Após apurada Pela Polícia Federal Pela Polícia General Da República A existência de crime Ou não Na participação do presidente O juiz Sérgio Moro Barrou 21 Das 41 perguntas Formuladas Pela defesa Do deputado cassado Do PMDB Eduardo Cunha Para o presidente Da República Michel Temer Em um dos itens Vetados A defesa questionava Quantas vezes Michel Temer Esteve com Jorge Zelada Ex-diretor Da área internacional Da Petrobras E condenado A 12 anos E dois meses De prisão Por corrupção E lavagem de dinheiro Na Lava Jato Para Sérgio Moro O teor das perguntas Era inadequado E sem pertinência Com o objeto Da ação penal Eduardo Cunha É acusado De receber propina Em contratos Da Petrobras E de usar contas Na Suíça Para lavar o dinheiro Michel Temer É testemunha De defesa De Cunha No processo Ele responderá Aos questionamentos Por escrito Ayrton A defesa Não pode pedir Nulidade Do processo Alegando Cesseamento De provas A defesa Não está comemorando Essa ação do Moro Olha Eu acho que tudo isso Vai passar por um pente fino A defesa E depois Eventual recurso Para o Tribunal Federal Que está assediado No Rio Grande do Sul Tribunal Federal Da Justiça Federal Do Brasil O que me parece É que Veja Você grava O Presidente da República Depois você Divulga Você que gravou É esse ministro Divulga Não, não Eu estou falando Sobre o Sérgio Moro Eu estou falando Do caso do Sérgio Moro Que excluiu Algumas perguntas Que seriam feitas Relativas Do Eduardo Cunha Da defesa do Eduardo Cunha Para o Presidente Michel Temer Aí ele exclui E tira do processo Não está havendo Um cerceamento Da defesa Eu já vi muitas ações Na justiça Os advogados ganhando Os advogados de defesa Eu acho Que o juiz Ele tem que funcionar Como uma espécie De árbitro A prova é feita Para a defesa E a prova é feita Para a acusação Defesa e acusação É que tem que Procurar os meios De fazer vir A verdade Se a defesa Arrolou O Presidente Michel Temer E encaminhou as perguntas Uma vez que não se dispôs A depor Eu acho Que o juiz Sérgio Moro Poderia deferir As perguntas E deveria Deferir as perguntas Porque pode caracterizar Esse cerceamento De defesa Isso que me preocupa Como outras falhas Processuais Poderão anular Muitos processos Veja por exemplo A delação Daquele primeiro Delator O Paulo Roberto Costa Que envolveu O ministro Lobão E a ex-governadora Do Maranhão Rosiane Sarney Ora Não foi reconhecido Como prova Não teve prova Que sustentasse Aquela delação Eles foram absolvidos Claro que existe Outros processos Contra Lobão Mas eles foram absolvidos Por quê? Por um vício processual Que o cidadão Denunciante Não tinha prova Do que falou Se isso de novo Acontecer Em outros processos Nós vamos ter Muita surpresa Nesse processo judicial Vila As pessoas podem pensar Que o Moro Está brindando O tema Não, não Precisa ser entendido O seguinte Vamos pôr a bola No chão Não é nada disso O Eduardo Cunha Por exemplo Eu estou sendo processado Eu invoco você Como minha defesa Não é que você se prontificou A ser meu defensor É que eu invoquei Que você seja Meu testemunho de defesa Então vamos primeiro Esclarecer isso Não é que o Michel Temer Quer defender o Eduardo Cunha É o Eduardo Cunha Que está preso Está convocando Uma pessoa Para defender O suposto também Defendê-lo Que não vai defendê-lo E foi feita as perguntas Cabe ao juiz Deferir ou não Evidentemente Que um juiz Do que late Jurídico Do senhor Sérgio Fernando Moro Não vai simplesmente Falar assim Criar qualquer problema Inclusive em relação A Eduardo Cunha Que está o Brasil inteiro Olhando para isso Então ao indeferir Provavelmente A defesa faz o que quer Claro Eu tenho que entender Que ela precisa defender Seu cliente Aí eles fazem O que quiserem Cabe ao juiz Dizer Não, essa pergunta É absolutamente inadequada Frente ao processo Então Ninguém vai cometer erros Assim que são primários No exercício Da defesa Então O juiz Fez o que é necessário Se a defesa não gostar Ela recorre E a vida segue A grande questão É que até agora Vamos sempre Importante lembrar As delações Quando foram aceitas Em tóton Elas tinham de ser Devidamente comprovadas Se não fossem Não seriam aceitas Como não foram muitas Encerrando Eliane Benedetti Aqui pelo Twitter Muito prudente O Moro Ele não quer extrapolar Ou inquirir Temer Pois o presidente Tem foro privilegiado A seguir Governador do Tocantins É investigado Na operação Reis do Gado E quais as obras Que os brasileiros Querem para melhorar A infraestrutura Do país O Brasil tem muitos desafios No seu caminho Para o crescimento E uma pesquisa Divulgada hoje Mostra quais investimentos Em infraestrutura Deveriam ser priorizados Quem circula É uma pior área Seguidas das ferrovias E portos Mesmo assim Apenas 2% Dos entrevistados Acham que a infraestrutura Deve ser uma prioridade Do governo Para 78% A saída é unir forças Com a iniciativa privada Para acabar com os problemas Que atravancam a economia Além de resolver Esse gargalo Que existe Na infraestrutura Do país As parcerias públicos Privadas Levariam a um processo De geração De emprego E de retomada No crescimento econômico Do Brasil Os aeroportos Que receberam investimentos E foram objeto De concessões Recentemente São os mais bem avaliados Para a maioria Dos entrevistados O governo deve Concentrar investimentos Em saúde Educação E segurança É É sempre Aquela lista Saúde, educação Segurança E estradas Que todo mundo circula É e é terrível Estradas E isso Há décadas Vai piorando E é engraçado Que o governo Muda de nome Lembra O DENIT Tinha um senhor Chamado Pagô Vamos lembrar Do Pagô P-A-G-O-T-Mudo Esse daí Estava envolvido Em cada história Sabe o que aconteceu? Nada O tempo passou E eles fazem Aquele reclapamento Creme Cracos Bem fininho Depois de seis meses Já estão todos Os buracos abertos E é sistemático O problema Com as ferrovias Com os portos A questão da infraestrutura É desastrosa A gente não consegue resolver Enquanto tiver corrupção Suborno Enquanto tiver caixa dois Que querem livrar o caixa dois Dos políticos Estão tentando fazer isso Amanhã Vamos ficar atento Vai continuar acontecendo isso Então o problema do gasto público Não é muitas vezes A escassez de recursos Não é É a qualidade do gasto Que é muito ruim A matéria sobre as rodovias É muito interessante Porque o que se alega É que não há recursos Para que as rodovias Sejam conservadas Para que sejam construídas Novas rodovias E eu vi aqui Na internet Um segmento da sociedade Que representa muitos interesses De industriais E comerciantes Fies Que fez um site Dizendo O jurômetro Eu vi esse jurômetro Eles fazem um cálculo Em relação Ao que nós pagamos De juros Da dívida interna Até agora Esse ano 372 bilhões 500 milhões De dólares Desculpe De reais Muito bem Diz o mesmo Jurômetro Que com esse dinheiro Você faria 227 mil 829 quilômetros De rodovia É Com esse dinheiro Gastamos em juros E outros levantamentos Que eles fazem Que mostram Quantas escolas Quantas cestas básicas Quantas bolsas Suas famílias Entendeu Então Nós não estamos conseguindo Pagar esses juros Da dívida O dinheiro Esse superávit primário Está indo para pagar dívida É para dívida Então não é possível Manter isso É preciso que haja Uma providência imediata Para acabar com essa sangria Ó A Vânia Dourazio Pelo Facebook Verdade Onde não tem pedágio Não tem mesmo Estradas Nem socorro Nada A Vânia Vamban Está dizendo Que é atibaia Falta infraestrutura Para esgoto Tratado Todas as casas Têm fósseas Ele é mole O Vila Você falou sobre Caixa 2 Eles não vão mexer mais Com Caixa 2 Agora eles vão mexer Com o trabalho Do Ministério Público E da Justiça Tem que ficar atento Vai limitar o trabalho O Caixa 2 já está Mas vai ter um deputado Que eu já sei Do Maranhão Que amanhã vai apresentar Uma emenda Do Caixa 2 Se é até o nome dele Já está tudo preparadinho E também porque O Ministério Público E a Justiça Está atrapalhando Tem de deixar roubar Mas olha Não dá para conter Esses deputados As iniciativas que tomam São absurdas Procuram diretores Desses ministérios Que controlam muito dinheiro Procuram Quando o diretor Nomeado pelo Michel Começa a dizer o que faz Eles interrompem E falam Quero saber dos contratos Quero saber dos contratos Um grupo de deputados Ser único Um alto funcionário público E não quer saber nada Da área dele Quer saber dos contratos Quer dizer Onde é que eu vou ganhar dinheiro Então Não dá para manter Essa classe política Sendo fonte de poder Que é o que ocorre no Brasil hoje As contas públicas Em outubro Registraram um saldo positivo De quase 3 bilhões e meio de reais Com esse resultado O governo federal Estados e municípios E estatais Cobriram os gastos E também saldaram Os juros da dívida pública Isso só foi possível Graças ao programa De repatriação Que obteve 46 bilhões de reais Com a cobrança De multas e impostos Imposto de renda aliás A última vez Que as contas públicas Fecharam no azul Foi em abril de 2015 O governador do Tocantins Prestou depoimento Na operação Reis do Gado Da Polícia Federal Que investiga a corrupção E a lavagem De mais de 200 milhões De reais no estado O governador de Tocantins Marcelo Miranda Do PMDB Foi alvo de condução coercitiva A Polícia Federal Foi a casa dele Em Palmas E precisou chamar Um chaveiro Para entrar no local O pai do governador Brito Miranda Também prestou depoimento Na Polícia Federal E o irmão dele José Edmar De Brito Miranda Jr Foi preso Os três tiveram Os bens bloqueados O ex-governador do estado Siqueira Campos Do PSDB Também foi levado Para depor As investigações Da Polícia Federal Identificaram irregularidades Em contratos De licitações públicas Com empresas De parentes De Marcelo Miranda E pessoas de confiança dele O valor passa De 200 milhões De reais Que teriam sido lavados Em transações imobiliárias Compra de fazendas E grandes quantidades De gado A Operação Reis do Gado Envolveu 280 policiais Federais Que cumpriram 108 mandados Expedidos Pelo Superior Tribunal De Justiça Foram oito De prisão temporária 24 De condução coercitiva E 76 De busca e apreensão No Tocantins Pará São Paulo E Brasília A Secretaria Da Comunicação Do Tocantins Emitiu nota Dizendo que o governador Marcelo Miranda Se apresentou espontaneamente À Justiça Federal Para prestar esclarecimentos E que ele facilitou O livre acesso Às dependências De sua residência E do Palácio do Governo A assessoria de comunicação Do ex-governador Siqueira Campos Diz que ele prestou Depoimento Como testemunha E não como investigado Ayrton Dá a impressão De que no Brasil O privado Só opera no público Com pagamento de propina Que onde você Toca Como o Teori dizia Diz né Que é uma pena Sai logo uma galinha Cheia Esse estado Tocantins Começou mal Começou de uma divisão Do estado de Goiás Mas vamos lá Quem era o autor Desse projeto De dividir o estado de Goiás Era o deputado Siqueira Campos Um dos maiores defensores De plenário Da ditadura militar Que agora Faz com o governador Um monumento a preces Quer dizer Um personagem Muito desequilibrado O que eu vejo é o seguinte Palmas A capital Naquela construção Das principais Vias Essa coisa toda O que campeou De corrupção Uma coisa inacreditável Se for puxar Desde lá Olha Vou pegar todos eles Eu acho que onde tiver negócio E licitação Que envolve Essas empreiteiras Que estão aí Apontadas Pela Lava Jato Atrás dos negócios delas Estão os políticos corruptos E é fatal Vamos chegar lá Vila O federalismo do Brasil Foi um desastre O federalismo é criado Pela república Primeiro decreto Do governo provisório Não havia republicanos No Brasil A 15 de novembro Em 1889 A república se consolida Por causa do federalismo Se transferiu a autoridade Da capital Rio de Janeiro Para os senhores Do Barastro e do Cutelo Como diz Euclides da Cunha Os coronéis locais Que aí viraram Os republicanos Da noite Para o dia tal Então o federalismo Enquanto nos Estados Unidos Surgiu de baixo Para cima No caso do Brasil Veio de cima Para baixo É um falso federalismo Se transferiu a autoridade Para esses coronéis Tal como nós vimos Citar anteriormente A Constituição de 88 Teve muito Alguns erros graves Um foi transformar Os territórios em Estado Amapá, por exemplo Roraima A divisão de Tocantins De Goiás Que criado o Estado De Tocantins Só aí foram cometidos Só aí você passou A ter nove senadores Criou mais No mínimo 24 deputados federais E por aí vai Vai sumindo Toda a estrutura De Estado E isso é terrível No caso aí de Tocantins Eu estive em Palmas Numa feira de livro Lá Eu achei Bem, primeiro achei Tudo a cidade Tudo estranhíssimo Todo o poder E eu fiz lá uma palestra E pela primeira vez Na história Teve um silêncio Que lembrava o cemitério O cemitério da Consolação Era mais animado Você falou mal Dos políticos lá, né? Não, eu falei assim Não é aquelas minhas coisas Que eu falo sempre Silêncio absoluto Com aquela tranquilidade Com aquela tranquilidade Falei tranquilo Aí o professor Aí o silêncio Acabou Não tinha nada Eu achei estranho Aí eu saí Aí um professor Deu um papelzinho pra mim Deu na mão assim Falou, leia depois Aí eu saí Quando eu cheguei no hotel Eu fui ler Ele falou Olha, professor Você deve ter estranhado Que ninguém perguntou Peço desculpas Em nome de todos É que a gente tem medo De perguntar Porque tem funcionário A Secretaria da Educação Anotando quem faz pergunta E que tipo de pergunta faz É essa a situação De estados como esse Se queira campus E qualquer país sério Estaria preso 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 Eles tomaram o estado Roubam verbas federais Roubam o seu dinheiro Que mora aí E roubam o nosso dinheiro Que não moramos lá Quer dizer A grande questão Que nunca poderia ter dado autonomia Para onde não há democracia Há coronéis Ladrões Como se queira campus Olha aqui O Daniel Bertoli Só para a gente seguir Não está na hora de mudar Como se elege os ministros Do Tribunal de Contas Só lembrando que o Vila Toda vez que o Vila fala Que um governado vai preso Vai preso Tem uma boca santa O Vila e o caso do Sérgio Cabral Espero que se queira campus Para o bem da população Eu acho que o Vila É uma criavera Ele propõe E logo em seguida O cara está na cadeia Pois é Não sei o que acontece A PEC dos gastos Deve ser votada Em primeiro turno Nesta terça-feira No plenário do Senado Hoje o presidente Michel Temer Se reuniu com líderes De partidos aliados De partidos aliados E ministros Para falar da votação Ao sair do encontro O líder do governo No congresso O senador Romero Juca Disse que a medida Deverá ser aprovada Por até 65 votos Um dos pontos mais polêmicos Da PEC se refere A saúde E a educação Que o fato de chamar Uma medida de olho No futuro A PEC do teto Quer corrigir um problema Ocorrido nos últimos anos Os gastos do governo Subiram constantemente E quando veio a crise A arrecadação caiu E o país entrou no vermelho Em 2014 O Brasil teve um déficit De 17,2 bilhões de reais Que cresceu rapidamente Esse ano deve chegar A 170 bilhões de reais Quase 10 vezes mais A PEC estabelece Que o orçamento Do governo federal Seja corrigido apenas Pela inflação Do ano anterior A equipe econômica Calcula que se ela For aprovada O déficit caia Para 139 bilhões de reais No ano que vem E as contas Voltem para o azul Em 2019 Por obrigação Da constituição 13,2% De tudo Que o governo Arrecada Tem de ir para a saúde E 18% Para a educação Diante dos desafios Das duas áreas As despesas Viam superando Esse patamar Ao longo dos anos Para os críticos Da medida A PEC pode comprometer Os investimentos E a qualidade Dos serviços Normalmente Os preços Nesses segmentos Principalmente na área De saúde Nem tanto na área De educação Eles crescem Acima do índice de preços Então isso vai forçar A gente a fazer Uma racionalização Dos gastos O que não necessariamente Vai trazer mais eficiência No uso desse recurso Mesmo se for aprovada A regra só vale Para a saúde E educação Em 2018 Além disso A PEC prevê Uma revisão Na medida Daqui a 10 anos A gente não vai ter Uma diminuição De gastos De educação E de saúde O que a gente tem É um controle Do quanto esses gastos Sobem Que é um controle Fundamental Que precisa acontecer Se o Brasil Tivesse feito Essa PEC Há 20 anos Atrás A nossa dívida pública Seria bem menor O gasto com juros Seria bem menor E esse dinheiro Poderia estar sendo usado Por exemplo Em saúde e educação E aí A PEC compromete Ou não a saúde e educação Não Não compromete O que compromete É o déficit público E déficit dos estados O Rio Grande do Sul Está em déficit Desde 1971 Chegou ao ponto Que agora Veja o caso Do Rio de Janeiro Veja o caso Do Rio Grande do Sul E não só Vamos passar Para os outros estados A terrível situação Com raríssimas exceções O déficit do governo federal É fabuloso Nós vimos Que em dois anos Cresceu 10 vezes 10 vezes Então é necessário Quando se fala Em limitar o gasto É porque não há País no mundo Não adianta Querer brigar Com a matemática A matemática Não é ideológica A matemática está lá 2 mais 2 Em qualquer lugar Na Coreia do Norte Ou no Brasil São 4 2 mais 2 Não tem jeito A questão que se coloca Portanto É a irresponsabilidade Especialmente Da última década Em relação aos gastos públicos Os subsídios As isenções fiscais Favorecendo Grandes grupos econômicos Em prejuízo Do conjunto Da arrecadação Do estado Então enquanto Não equilibrar os gastos Aquela questão Muito ingênua Mas muito primária Mas enquanto na casa O sujeito numa casa Gasta mais do que ele recebe Ele vai Esse crédito Vai ficar rotativo Lá E ele vai ter uma dívida Fabulosa Vai perder do que tem Então a grande questão Que se coloca Precisa Equilibrar os gastos Melhorar a qualidade Do gasto Não vai haver corte Em relação A saúde e educação Vocês verão Isso é uma falácia Ayrton Olha O senhor não vai dizer Que não tem dinheiro Então eu me lembro lá De quanto dinheiro Nós temos Com as reservas internacionais Eu tenho que lembrar Se você tem 377.200 bilhões De dólares Investidos No exterior A título de reserva internacional O que significa isso? Um trilhão E 200 bilhões De reais Se tem esse dinheiro É um dos países Que tem o maior volume De reserva Maior volume De reserva Para você ter uma ideia A Itália tem 80 bilhões Os Estados Unidos Tem 170 bilhões Nós temos 377 Por que que nós não podemos? Nem no governo Lula Nem no governo Dilma Nem no governo Fernando Henrique Não Fernando Henrique deixou As reservas Com 32 bilhões Elas reservas internacionais Mas esse dinheiro Não pode ser tocado Agora Eu fiquei alentado Quando soube Que no Banco Central Que é que controla Tudo isso E decide Está havendo uma discussão De como aproveitar Essas reservas De como E já há estudos De que pode sacar Dessas reservas 100 bilhões De reais E botar em ordem A casa O Brasil Desenvolveu o Brasil E ainda vamos ficar Com 277 bilhões De reservas E por que não acontece isso? Porque o poder dos bancos Essas reservas Elas servem fundamentalmente Para poder garantir O crédito desses bancos Essa é uma garantia Que tem os rentistas E a reserva internacional Não é para isso A reserva internacional Quando precisa Para ser sacada Para o desenvolvimento Do país Então, William Não dá para pensar Você tem que cortar Ou não deixar Aumentar as febras Para a saúde e educação Tendo todo esse dinheiro É mesmo que o senhor Para o telespectador Ter na sua casa Um caixão Cheio de dinheiro Tem lá 10 milhões de reais E o senhor Está pendurado Em uma dívida De 150 mil reais Você quis dizer Um caixote É um caixão É um caixote Isso não pode acontecer O senhor tem que ir lá Pegar esse dinheiro Que o senhor tem lá Na sua casa E pagar a sua dívida É o que o Brasil tem que fazer Vamos seguir Pelo menos 9 pessoas Ficaram feridas Num incêndio De grandes proporções Que atingiu uma indústria Em diadema Na grande São Paulo No meio da manhã Uma explosão Foi ouvida Na fábrica de perfumaria E cosméticos Logo começou o incêndio A perícia investiga Se um equipamento Usado para produzir Latas de spray Explodiu A empresa Em mães spray Estava sem licença ambiental Para funcionar Porque não apresentou Documentos solicitados No primeiro dia Do julgamento De Elize Matsunaga Acusada de matar O marido O empresário Marcos Matsunaga Uma babá do casal Contou que a ré Comprou uma serra elétrica Um dia antes do crime Uma segunda babá Disse que Elize E Marcos Discutiam com frequência O crime aconteceu No apartamento do casal Em São Paulo Há quatro anos Elize Matsunaga Admitiu ter matado o marido O julgamento Deve terminar Na sexta-feira A cidade de São Paulo Entrou em estado De alerta Após as fortes chuvas No início da tarde As regiões mais afetadas Foram o centro E a zona leste Os bairros da Moca E da Penha Ficaram tomados pela água Depois que um córrego Transbordou No centro As ruas próximas Ao mercado municipal Ficaram completamente Alagadas A chuva durou Pouco menos De duas horas Cubanos Enfrentam mais de Seis horas De fila Para se despedir De Fidel Castro As cinzas Do líder Que governou o país Durante 48 anos Ficaram expostas Na Praça da Revolução No centro de Havana Eram quatro horas Da madrugada Quando as primeiras pessoas Chegaram ao memorial José Marti Patrono da independência Cubana Onde estão expostas As cinzas de Fidel Eu cheguei cedo Para dizer adeus Nosso comandante Vai estar sempre conosco Disse esta mulher Com a voz embargada Quando amanheceu Uma multidão Ocupava parte Da Praça da Revolução O funeral público Começou por volta Das nove da manhã Vale a pena dizer adeus É difícil aceitar Que Fidel morreu Disse este homem Amanhã são esperadas Visitas de líderes Estrangeiros O presidente do Equador Rafael Correa Confirmou presença O ministro das Relações Exteriores José Serra E o novo ministro Da Cultura Roberto Freire Vão representar o Brasil O líder russo Vladimir Putin E o presidente americano Barack Obama Não irão a Cuba Fidel Castro Morreu na última Sexta-feira Às dez e meia da noite Horário local Aos 90 anos de idade A quarta-feira Começa uma procissão De quase mil quilômetros As cinzas Vão percorrer Treze das quinze Províncias do país Seguindo o roteiro inverso Por onde Fidel Passou durante a Revolução Depois serão depositadas No cemitério Santa Ifigênia Em Santiago de Cuba Cidade onde ele nasceu Nos Estados Unidos Festa Há três dias Os cubanos que moram Em Miami Celebram a partida Do líder da Revolução Cubana De 1959 Este homem disse Que a morte de Fidel Abre oportunidade Para o governo americano Pressionar por uma Cuba Livre e democrática Cuba tem que ser livre Muitos acham Que o presidente Obama Cedeu muito Agora veremos Porque Donald Trump É um negociador Muito mais que um político E vai saber Como apertar o governo Por Twitter O presidente eleito Já se manifestou Trump exigiu Que o governo de Havana Faça concessões De direitos humanos E a abertura democrática Sob ameaça De suspender o acordo Entre Estados Unidos E Cuba A reaproximação diplomática Entre os dois países Foi anunciada Em junho de 2015 De lá para cá O governo de Barack Obama Vem suspendendo E relaxando Diversas medidas restritivas Hoje decolaram Os primeiros voos Regulares de passageiros Entre Estados Unidos E Cuba Vou ler aqui Uma sequência De mensagens Dos nossos Três espectadores João R. Campos Todos obrigados A fazer fila Pelo ditador brutal Emílson Nunes Costa Líder William Ele foi um ditador Bob Juliano Fox Aos poucos Os últimos tiranos Do mundo Vão encontrando O caminho da luz Parabéns de todos Ninguém perdoou aqui William Bem Eu acho que Vamos separar o Trump Dessa história Do Fidel Castro Porque senão Fica aquele Antiamericanismo Bem primário Bem Brasil Bem atrasado Vamos discutir Cuba e o Fidel Castro Como estão colocando Os nossos amigos É um tirano Um ditador sanguinário Que organizou E mantém com a família Porque ele passou O poder por mão Que tem só 85 anos Somente 85 anos Mais de 50 anos É a ditadura mais longa Da história do mundo ocidental Ditadura mesmo Com que um Torprende Tortura Mata Quantos que não tentaram Fugir da ilha E morreram Milhares Então nós estamos falando De uma ditadura Pena de morte É ditadura mesmo Que os democratas No Brasil Chico Buarga E Ticaterva Acham que é uma maravilha Que é uma democracia Mas preferem viver no Brasil Como poderiam viver lá Para ver como é gostoso O que acontece Com entre aspas Os dissidentes Portanto Quando tem esse funeral Vai ter 48 horas As pessoas em fila Na morte do Stalin Em 1953 Na nossa soviética Foram semanas também De choro coletivo Leiam os sussurros Do Orlando Figgs A vida familiar Na época de Stalin Para ver O que foram os milhões De mortos Na União Soviética Ele matou mais Que Hitler Vale lembrar Olha que ponto Nós chegamos Então a questão Que se coloca Você tem uma ditadura Sanguinária Que sustentou Durante três décadas Graças ao dinheiro Da União Soviética Quando acabou o dinheiro Em 1990 Começou o tal Período especial Que é essa situação Que eles vivem até hoje E você não pode fazer nada Não tem espaço Partido único Repressão Violência É isso Essa que é a grande questão E ele construiu Uma história De que antes Da ditadura castrista Cuba não era nada Passou a ser alguma coisa Depois Mentira Pega os indicadores Econômicos De Cuba Na década de 50 Compare com o restante Da América Latina Portanto Isso é uma farsa Agora Muitos brasileiros Colaboraram com essa farsa Aqui no Brasil Até religiosos Vídeo livre Criminoso Do Frei Beto Chamado Fidel Religião De alguém Que massacrou Milhares e milhares De cubanos Fala um livro Comentando sobre religião E o Frei diz Que ele é um grande comandante Assinou um livro Dizendo assim Eu sou fiel em Cristo E Castro Olha Olha que ponto Chegou o Frei Beto Aí, Tom Olha Eu encaro Eu não deixo de reconhecer Que apesar dessas Dessas condições Que impôs a Cuba Que o Vila Acaba de se referir O Fidel foi um grande líder Conseguiu derrubar Uma ditadura Que transformava Cuba Num quintal dos Estados Unidos Jogo Prostituição Drogas Tudo isso Ele conseguiu Era um advogado Que tinha intenções De fazer o país Ser outra coisa Mas Cedeu Por razões que até agora Não consigo entender E decidiu que Cuba Devia ser comunista E aí pegou apoio Na União Soviética Mas eu quero lembrar Uma coisa interessante Eu tive Aliás Eu tive no Rio de Janeiro Num jantar Na casa do governador Leandrão Grisola A oportunidade De conhecer o Fidel E tive a oportunidade Porque ele estava sentado Era pouca gente De perguntar a ele o seguinte Eu disse a ele Presidente Fidel O senhor pode me dizer Se o senhor está há 50 anos Só deixando publicar O que o Partido Comunista Permite O senhor está Só deixando ensinar Nas escolas Aquele que o Partido Comunista Permite O senhor está impondo Regras Para esse povo E costumes Que o senhor mesmo Define Eles são obrigados A seguir Mas por que O senhor não Permite Que haja liberdade Que haja mais partidos Que haja liberdade De imprensa E a minha surpresa Foi a seguinte Ele disse Olha Ele disse Os nossos inimigos Estão muito próximos Nós temos que manter Esse país Com mãos fortes Para evitar Que esse nosso inimigo Possa nos derrubar E como esse inimigo Já tentou Tinha tentado Várias vezes Derrubá-lo Eu fiquei quieto E ouvi essa justificativa Que sinceramente Não me convenceu Em instantes Turquia prende Correspondentes Internacionais Acusados De apoiar A tentativa De golpe O ex-primeiro-ministro Do governo De Nicolas Sarkozy Foi escolhido Como candidato De centro-direita A presidência da França Nas eleições Do ano que vem François Fillon De 62 anos Vai concorrer Pelo partido Os republicanos O católico conservador Prometeu um plano radical Para resgatar a França Da crise financeira Com o corte De 500 mil vagas De servidores E a redução De gastos públicos Em 110 bilhões De euros A principal adversária Dele será A candidata De extrema-direita Marine Le Pen O partido socialista Do atual presidente François Hollande Ainda não definiu Seu representante Os rebeldes Perderam o controle De parte Do leste Da cidade de Alepo A segunda maior Da Síria Os bombardeios diários Do regime Destruíram a região E expulsaram os rebeldes Que lutam Para derrubar O presidente Bashar al-Assad No poder Há 16 anos Essa foi a pior derrota Dos combatentes Em 5 anos Cerca de 10 mil pessoas Conseguiram fugir Da região Ainda há 250 mil Civis sitiados No fogo cruzado A Turquia Prendeu dois Correspondentes Internacionais Da BBC News E da Voice of America O motivo não foi informado Desde o fracasso Do golpe militar Em julho O governo impôs Uma dura repressão No país Mais de 125 mil Pessoas foram presas Ou exoneradas Entre elas Militares Juízes Professores Jornalistas E funcionários públicos Vila Interessante a França Que a nossa Constituição De 1988 Tem influência Alguma coisa Da Constituição Francesa Entre outros Foi a eleição Em dois turnos Que nasceu em França Na Constituição de 58 Que depois Outros países adotaram Antes do Brasil Portugal Aqui Se não me engano Foi Equador ainda E depois Em 88 Foi adotada Na Constituição brasileira E pela primeira vez Na eleição presidencial De 1989 E tal Interessante Que os partidos E a realização Das primárias Uma coisa incrível Um grande debate Nacional De uma corrente A direita Faz o segundo turno Depois Dos dois mais votados O Sarkozy Por exemplo Que imaginava Se fosse chegar O segundo turno Das primárias Não chegou Foi derrotado Então sai um candidato Tem a candidata Da frente nacional Lepin E vai ter o candidato Vamos ver De centro-esquerda Do partido socialista Não se sabe É o François Hollande Que é o presidente Mais impopular Da quinta república A quinta república Nasceu por um golpe de estado De gol De um golpe de estado Em 1958 De lá para cá É o presidente Mais impopular Quer dizer O cenário É para uma vitória Ao menos agora Nós estamos distante De eleição De um candidato De direita Ou seja Aquela história Então De extremismo Vencer as eleições E etc Que é uma tendência extremista Precisa tomar cuidado Com essas análises No caso da França Não há nenhum extremismo Então Marine Le Pen não vai Tudo indica que não É esse François Filon Isso Tudo indica Tomara que seja Porque ele embora De direita É bem mais civilizado Do que Alepan Eu queria dizer Alguma coisa Sobre a Síria Porque cada vez Que eu vejo Esse quadro da Síria Especialmente de Alepo É uma coisa Que me choca muito Como eu já disse aqui Eu sou descendente De Síria Meu avô veio da Síria Para o Brasil E aqui se estabeleceu E o que parece É que a luta Passou a ser Entre o governo Do Bachar Assad E o Exército Islâmico Mas e aquela oposição Democrática Que queria democracia Ela desapareceu Aquilo que podia significar Novas eleições Ou eleições livres Etc, etc Não se fala mais nisso Hoje o objetivo fundamental É derrotar O Exército Islâmico Está certo? O Exército Islâmico é um perturbador Da ordem em vários países Mas eu queria lembrar Que essa oposição Democrática Que queria eleições Essa oposição Precisava ser Ressuscitada Para poder atuar Na Síria Essa oposição Tem apoiado o Isis Exatamente para derrubar O Bachar Assad Sim A oposição Não, não Não se confunde Não, ela deixa o Isis Avançar É isso que é o comentário Darlene Clemester Quando vem aqui Mas ela não tem poder Para isso Não tem poder de fogo Para isso Inclusive o Estado Islâmico É inimigo Dessa oposição Civil-democrática Não, mas ela não interfere Ela deixa o Isis avançar Mas o Isis quer destruir Essa oposição Claro Destruir o Assad E destruir nós O mundo É verdade O papel da mídia No combate à corrupção Foi um tema De um debate promovido Pelo movimento Do Ministério Público Democrático Em São Paulo Dona Ivete Fica indignada Com as notícias De desvio de dinheiro público Que acompanha diariamente Pelo jornal E pela TV A gente ouve Várias opiniões Então um jornalista Escreve Emitindo outra Uma opinião Outro emite outra E a gente Formar uma opinião própria O papel da mídia E do Ministério Público Na formação De uma sociedade Mais atuante Contra a corrupção Foi debatido hoje Na Fundação Getúlio Vargas Em São Paulo O evento O evento foi promovido Pelo movimento Ministério Público Democrático E contou com a participação Do diretor de jornalismo Da TV Cultura E apresentador Do jornal da cultura William Correia E do professor De direito constitucional Da FGV Oscar Vilhena Essa é uma pequena Demonstração Da importância Da mídia E do Ministério Público Que devem estar Irmanados Na defesa Da sociedade Nós precisamos De uma vigilância Permanente Para impedir O desrespeito As instituições Democráticas O Ministério Público Contar com a imprensa Com os meios de comunicação Para que a sociedade Tenha informações Muito mais do que educativas Mas informações Que possam fazer Com que ela Participe Do destino Do seu país A questão Da liberdade De imprensa É fundamental Em qualquer país Que queira Não só Que a sua democracia Seja forte Mas também Que o combate A corrupção Se dê De maneira Eficiente Veja a seguir TV do Marrocos Ensina as mulheres Como cobrir marcas Da violência doméstica Uma TV estatal Uma TV estatal Do Marrocos Virou alvo De críticas Ao ensinar As mulheres Uma maquiagem Que esconde Marcas da violência Doméstica O programa diário Do canal 2M Exibiu uma mulher Com hematomas No rosto Enquanto apresentadora Ensinava passo a passo Como disfarçar As marcas Da agressão Ela disse esperar Que as dicas De camuflagem Facilitassem A vida de mulheres Vítimas da violência Doméstica O programa Exibido As vésperas Do Dia Internacional Pela eliminação Da violência Contra as mulheres Chocou os telespectadores E resultou Em uma petição Online Contra o canal O vídeo do tutorial Foi removido Do site da emissora Que pediu desculpa Aos telespectadores Que horror Bom, Marco Autorvila Muito obrigado Boa noite Muito obrigado Pela participação Aito Soares Boa noite Obrigado pela participação Um corinthiano E um santista Não posso deixar passar Essa homenagem Que vocês queriam fazer Para o Palmeiras Isso Pode cantar o hino Do Palmeiras Não, eu não estou fazendo Homenagem Não, vocês me falaram Eu falei Eu não estou fazendo Homenagem Não, vocês não iam cantar Que o Palmeiras ganhou Mas homenagem não Eu sou cientista Não, eu achei Homenagei Porque ganhou O bastidor Vocês falaram lá Para você lá Eu continuo falando Fotografam o Vila Com a imagem do Palmeiras Ao fundo Gente, aproveita E faça selfies É isso É o nosso voo Que o boa noite especial Vai para o artista Romero Brito Ele presenteou O presidente dos Estados Unidos Com um quadro Personalidade Barack Obama A primeira Dama Michelle Entra para a lista Das celebridades Retratadas pelo brasileiro Que costuma chamar Muita atenção Com as doações De pinturas Inscreva-se No nosso canal No Youtube E tenha acesso A todo o conteúdo Do Jornal da Cultura Anote aí Youtube.com.br Barra Jornalismo TV Cultura Uma ótima noite Para você E até amanhã Até amanhã Vila E aí